Gente, vamos combinar aqui com esse calorão que anda fazendo. É impossível andar por aí de cabelo solto, é ou não é? Mas dá sim pra variar o penteado usando coques e tranças. Então confere agora o tutorial super charmoso e moderno que preparamos. É isso aí! E penteado charmoso, cheio de bosta, todo mundo sabe que é a minha cara. Hoje quem ensina é a Lara Castro. Tudo bom, Lara? Tudo bom! Bom, são três opções de penteados, então vamos lá! Bom, primeiro a gente vai fazer uma trança embutida de lado. E aí você pode usar tanto pra ir pra academia, quanto no dia a dia, pra ir pra uma festa. Basta usar a criatividade. Primeiro a gente vai separar uma mecha de cima da cabeça, larga. E aí a gente vai começar a trançar normalmente. Depois a gente vai pegar mechas laterais do cabelo, pra ir alimentando essa trança. E vai fazer isso até que o cabelo acabe. Agora a gente trança normalmente, até o final. E põe uma liguinha na ponta só pra prender. Pronto! Agora a segunda opção vai ser um coque, e a gente vai fazer ele aproveitando essa trança que a gente já fez. Vai ser um coque baixo, lateral, e a trança vai dar um charme a mais pra esse coque. Primeiro a gente vai enrolar a trança ao redor dela mesma. E vai prender sempre na trança e no cabelo. Em cima, e um aqui mais embaixo. Aí depois a gente vai pegar uns grampos menores, só pra dar o acabamento. Bom, e o terceiro passo vai ser mostrado em uma convidada muito especial. A nossa boneca, afinal de contas, eu não quero desmanchar esse penteado tão lindo. Lara, o que você vai fazer agora? Bom, agora a gente vai fazer um coque no alto da cabeça. Aqueles coques mais despojadinhos, que as pessoas estão usando tanto pra o dia a dia. E tem gente usando até no tapete vermelho. A gente vai pegar uma escova e vai puxar todo o cabelo pro alto da cabeça. Depois a gente vai colocar uma liga e prender todo esse cabelo. E aí a gente vai enrolando o cabelo ao redor da liga, frouxinho. Vai prender com grampos grandes e depois a gente vai soltar ele pra dar esse ar mais despojado. No final a gente vai puxar uns fiozinhos e tá pronto. Pronto, esse foi o terceiro penteado. Viu como é fácil? Fácil demais, Lara. Aliás, os três penteados foram super fáceis e todo mundo aí de casa pode fazer. Aliás, essa é a nossa intenção. Não ensinar nada difícil. A gente quer que todo mundo saia linda, deslumbrante. Lara, foi um prazer. Muito obrigada pela sua participação aqui no Sempre Bem. Volte sempre. Eu que agradeço. Pode contar comigo. E eu espero que a partir de agora todo mundo se inspire e saia, como você disse, linda de casa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.